Música Bom dia Vaquerama, sejam muito bem vindos a mais um vídeo, Samuel Moura falando aqui diretamente de Abotão, dos Guararapes, mais precisamente Vila Sotave dia de domingo hoje, saindo aqui com o mestre, andando naquele campo, mestre Pinheiro Varas Pinheiro, olha o homem aqui, naquele campo, e a Vaquerama está aqui atrás hoje está nos dando a honra aqui mais uma vez, Nego Duco, estava um pouco sumido do Aras um tempo que ele some, alô Beto, olha a nova, olha, tá entendendo não aqui, meu companheiro Douglas, estou com o companheiro Douglas, Helto Silva e hoje o dia promete, naquele campo com a Vaquerama, dia das crianças, dar uma relaxada nos animais passear um pouco, e é isso aí galera, inscreve no nosso canal aí, curte aí, comenta, compartilha aí com a Vaquerama, dar essa força aí, e agradecer aí, Rancho do Vaqueiro, um dos nossos parceiros aí, nosso projeto, nosso canal, feno de qualidade, se você quer feno de qualidade para o seu animal, liga aí para a Claudênio, Rancho do Vaqueiro, se você estiver precisando aí de medicação, ração, tanto para o pet, para o gato, seu gato, seu cachorro, passarinho, medicação aí, casa do campo, de domingo a domingo, está aberto lá, horário comercial, no domingo é até meio dia, qualquer coisa aí, procura o Diego, fala aí direto ou não direto, faça já seu pedido, se quiser ver as medicações aí, se tem para seu animal, e é isso aí, estamos por cá, olha, ponte cá hoje na área, Gustavo Melo, cuida na vida, é isso, olha, tchau, cima, olha, coisa linda, olha, coisa linda, olha, coisa linda, olha, coisa linda, vem aqui, campo maravilhoso, mexendo ali na máquina, para vender, e é para vender, aqui, aqui, animar uma égua linda, outra linda, ô, Duco, hoje sai aquele aboio, Duco, hoje sai aquele aboio, Como é que está o gogó? Ontem à noite eu me deitei, volta a dormir se sonhei, e no som eu avistei, quando a Grestina chegou, Quando chegou, se sentou, na beira da minha cama, no seu casaloso drama, um pouco me revelou, Diga a ele, diga sim, não tenha medo de mim, que minhas carnes levam fim, e a morte é uma só vez. Diga a ele, diga sim, disse com cara de choro, guarde meu chapéu de couro, De lembranças é de louro, jacaréu e manelzinho. E a culpa de Macauzinho, diga que fazia pena, se ele visse a minha cena, eu me acabando sozinho. Nessa hora eu me lembrava, de vocês com quem brincava, e dos aboio que eu soltava, nas laquejadas que eu via. Porém, gritar não podia, naquela triste aflição, vendo que o meu coração, aquilo não merecia. Os inimigos batia, e os outros com zombaria, e eu pobre não podia, daquilo me defender. Vendo o meu sangue descer, percebi que estava morto, e para te dar um conforto, o som eu vim te dizer. Os homens vieram espirados, os homens vieram espirados. Vai vendo não, Piero? Vai vendo, Piero? O Vaquerama veio até com o Gogo afiar. A carne vai chegar, já, já. A carne vai chegar, já, já. A carne vai chegar, já, já. Muda esse assunto. Eita, a boiada, olha. Oi! Quer fazer a boiada? Aí, sai. Agora as pinheiras é assim, viu? Boiada para cá. Edu. Chama agora, na boiada. No meio da boiada. Aqui eu vim lá do mato, sou vaqueiro bruto, meu cheiro é de gado, meu jeito é matuto. Se foi assim que me escolheu, se a gente vem morar mais eu. Mas eu sou filho do mato, sou vaqueiro bruto, meu cheiro é de gado, meu jeito é matuto. Se foi assim que me escolheu, se a gente vem morar mais eu. Por seu amor eu resolvi mudar. Saí do lugar onde eu me criei. Até tava tentando acostumar. Você é prova viva que eu tentei. Larguei minhas botinas, meu chapéu. Tentei mudar até o meu sotaque. Mas se me conheceu daquele jeito, não tem porque querer usar disfarce. Mas eu sou filho do mato, sou vaqueiro bruto, meu cheiro é de gado, meu jeito é matuto. Se foi assim que me escolheu, se a gente vem morar mais eu. É que eu sou filho do mato, sou vaqueiro bruto, meu cheiro é de gado, meu jeito é matuto. Se foi assim que me escolheu, se a gente vem morar mais eu. Tchau! Vai! Simba! Simba! Vem pegar no rabo do meu cavalo. Se furou na espora. Vai deixar de ser besta. Vai lá vem de novo. Vai se furar de novo. Ainda tá se fregando no carralho dos outros. Olha. GM. Tem que ferrar minha potra, né Gustavo? Meu patrão vem aqui. Ferrar minha potra, né? Tá bom de cuidar já, né? Vamos dar uma mexida. E é porque tá assim o estilo de surfista. Começou a peidar. Ele não tá nem levando espora. Sabe recuar. Esbarrada. Ô tchau. Passando o pé pelas mãos. É. Ah Maria. A marca da boiada. Show! Começando já nos boi. Devagarzinho. Tá escanteando. Vem pisando em brasa. Aqui é minha riqueza. É tudo que eu tenho. Ficou rico foi? Ainda não. Ficou milionário nesse cavalo? Vou ficar. Ah. Vai representar a Criaras? É. Vai escapar é? Meu amigo rei vai patrocinar. Tá de mão antes. Vai pro ponto de ouro. Toda vida. Tem que investir na marca do homem, né? Vai na. Como é o nome do caminhão que ele chama? Do caminhão dele é? É. Asa branca parece. É. Ê rapaz. Sabe que é escanteado ou não? Tá ligeiro. Sabe que é os pão ou não? É. É. Esse modelo. Isso. Truque roxo. Vamos ver. Vamos aqui ver as terras de Paim. É. Isso que é isso. Não tem terra. Só o branco. Isso aí, ragado. Olha essa vista aqui. É. 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 Tem muita coisa enterrada, compadre véi. Tem muita coisa enterrada. Tem muita coisa enterrada. É. 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 Padre Jair. Diz que antigamente o povo tinha mania de enterrar a botija, não era? É. Desde quando ela tem uma paixão na botija por aí. Olha aí, olha aí. Boa sorte aí, Padre Jair. Pode ser. Amém. Você também, meu. Desde menino, meu sonho era ser vaqueiro. Rola o gado no chão, correr o Brasil inteiro. E hoje, ajoelho no chão, eu agradeço ao Senhor. Porque o meu sonho de infância se realizou. Faqueiro sou e serei. Nunca vou abandonar. Trago meu lombo de rei. Na cela do meu cavalo. Nunca foi sorte, sempre foi Deus. Tudo que eu tenho hoje foi ele. A luz que me guia dura até a sexta. E graças a Deus eu sou o rei da vaquejada. E nunca foi sorte, sempre foi Deus. Tudo que eu tenho hoje foi ele quem deu. Paz de véio. Me bloqueia, bebê. Deixa eu falar com você. Me bloqueia, amor. Eu não gosto de esquecer. Beto Danta, febre do rato. Tu é bom, mas tu é. Me bloqueia. Oh, minha vaqueira. Prometo não me errar mais e te amar pra vida inteira. Minha vaqueira. Minha vaqueira. Esse aqui dá pra eu dar uma queda. Não é possível não. Não é possível não. Dá pra eu dar uma queda. Esse aqui dá pra eu desmantelar ele. Dá. E eu quero o boi grande não. E eu quero o boi grande. Tu é doido? Eu quero o boi pequenininho mesmo. Que é pra lascar ele na faixa. História do boi grande. Pachimba. Chegando ao fim do campo. Retornando ao aras. Dá um campo pra gente. Meio dia. Com o medo de terreno. É isso aí. Olha o cacete. Aqui o rancho, o rancho dos covardes, que é o rancho dos covardes, vai para ali, só sabe comer, comer é com ele, eu só vejo tu comendo, porque eu só vejo tu comendo, na vida. Aqui o rancho, do nosso amigo Arrudão, Arruda, cadê Arruda? E aí, troço. Aqui é o nosso vaqueiro, Chess. Corta, e aí? E aí, Chess, está em ordem, pode ver aí, retornando aí a vida do gado, está um pouco afastado. É. Como é que está a vida? Agora voltando. Voltando, né? Perdeu o peso? Perdeu o peso para montar? Já fui. Aí está certo. Cuidado. Aí está certo. E aqui é o... A Arena da Magna, do Texas. É o xerife do Texas. O cavalo de fera ele tem nessa beira de lagoa. É, não. E aqui é o Arrudão. É, é o Lourão. O Lourão aqui é caceteiro, está bonito, que solta. Tira o olho. Está botando uma bomba no Lourão. Tira o olho, tira o olho. Tira o olho. Tu vai vir para cá, não? A gente vai ficar aqui, vai ficar aqui. Belvéi. Gerente do Aras. Retornando aqui. E é isso aí, galera. Se inscreve no nosso canal. Curte aí. Compartilha. Comenta. Tamo por cá. Minha vida é essa.